Toda uma vistoria vasculhando a casa dela também aqui em Alphaville, num condomínio de luxo aqui em São Paulo. Essa matéria é do... É do balanço. Vamos soltar essa matéria então, Leozinho. Essa é a residência da Deolane, advogada empresária influenciadora que acaba de ser presa. É uma das pessoas presas nessa mega operação da polícia, um desvio de dois bilhões de reais. E a polícia está fazendo essa mega operação em várias regiões. Aí, alguns materiais que estão sendo levados também nessa ordem de busca e apreensão para a mansão dela, Deolane está no Recife e foi presa no Recife, segundo as primeiras informações. E além dela, outros 18 mandados de prisão. As imagens do helicóptero da Record, na região de Alphaville, mostram a mansão da advogada e influenciadora Deolane Bezerra, onde, neste momento, os policiais militares cumprem mandados de busca e apreensão. Por quê? A investigação é contra a prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. William, são 170 policiais envolvidos nesta operação. Policiais civis aí, ela foi levada para o Departamento de Repressão a crimes patrimoniais e apogados. Picóptero Sobrevôo, essa é a residência da Deolane. Tem muitos vídeos para a gente soltar aqui. Não tem como ser uma perseguição, não tem como ser uma balela, não tem como ser, né? Olha, inventaram o nome da Deolane ali, vamos lá na casa dela. Não, existe uma investigação. Existe uma investigação com o pessoal aí do Depatri, gente. Quando o Depatri entra, né? O Departamento de Repressão a Crimes Patrimoniais. Não é brincadeira, são 170 policiais envolvidos em uma mega operação. São cinco estados numa operação conjunta, né? Houve aí prisões em vários estados. Não foi só a Deolane que foi levada para a delegacia. Não foi só a Deolane. Outras 18 pessoas também tiveram aí mandados de prisão executados. Outras 24, outros 24 mandados de busca e apreensão também foram realizados. Então não tem palhaçada, não tem perseguição, não tem balela. O que existe é uma investigação muito séria. Existe uma investigação muito séria. Para que se chegasse a uma detenção e uma exposição midiática da prisão da mãe da Deolane e também da própria influenciadora, óbvio, óbvio que existe, né? Além de uma investigação, existe ali uma suspeita muito grande para que pudessem chegar até onde ela está lá no Recife e fizessem ali uma detenção, né? E ela vai ter agora, repito aqui, todo o direito de contratar o seu advogado, um corpo jurídico competente, porque ela tem dinheiro para pagar, né? Ela vai poder apresentar a sua defesa. Olha, o meu dinheiro vem disso, disso e daquilo. Eu não fiz parte disso e disso, disso, porque nesse dia eu estava aqui, aqui e aqui. Então ela vai ter todas as chances, todas as possibilidades de apresentar uma defesa consistente para que ela se livre dessas acusações. O que eu espero que não aconteça, né? Que, ah, pagou um valor aqui, já está solta e a investigação vai morrendo e tal. Porque a gente sabe que no Brasil, né? Quem tem dinheiro, geralmente, geralmente, não fica preso muito tempo, não, né? A prisão no Brasil, a gente sempre soube disso, a prisão no Brasil é para, né? Pobre, preto e quem não tem dinheiro. Pobre, se configura como pobre. A prisão para os engravatados pode cometer o crime que for, salvo raríssimas exceções, né? Um homicídio, algo que explodiu na mídia. Geralmente a pessoa, né? Olha os políticos aí, né? Olhem os políticos aí, né? De vários esquemas que a gente já noticiou, que a gente viu aí em vários escândalos, né? De todos os partidos de direita, diz que a gente já viu tudo. Está todo mundo solto, meu irmão. Um ou outro que está preso, né? A maioria está tudo solto. Então, que seja uma investigação muito séria. Por quê? Porque a polícia faz o seu trabalho, mas que não me venha depois a justiça também. Olha, então pago uma fiança aqui de tanto que está tudo certo e acabou. E responde liberdade e vai protelando, protelando. Não, já que chegaram até o nome da Deolane, que se faça um trabalho com credibilidade, com direito à defesa, que ela possa amplamente poder juntar as provas que a inocentem, né? Porque a família alega que ela é inocente, que existe uma perseguição. Que isso fique provado. E aí, realmente, ela sai a grandona da cadeia, né? Olha, vocês me perseguem. Aí está tudo certo. Aí é o direito dela também se manifestar, esbravejar, em caso dela conseguir provar toda a inocência dela e da mãe dela. Aí sai grandona, sai xingando todo mundo, que eu tenho certeza que você vai conseguir o triplo, o quádruplo, diante da prova da sua inocência. Todo mundo vai realmente ficar do seu lado. Mas, se ficar comprovado tudo isso, não vai ser uma fiancinha. Espero que não seja uma fiancinha, né? Que ela tem dinheiro para pagar, por sinal. Aliás, esse é o grande mal, né? Ó, estipula-se uma fiança para um rico, o rico vai lá e paga. Mas a gente não quer ver o rico pagando fiança. A gente quer ver o rico cumprir pena, né? Se for culpada desses crimes, né? Que a polícia entende que ela possa ter relação. Aliás, o...